Eu quero ser o lugar Onde o Senhor gosta de estar Eu quero ser tua casa favorita Eu quero ser o teu altar Diz na tua voz o que você quer Diz eu quero Onde o Senhor gosta de estar Eu quero ser o teu altar Encontre nós, ó Deus Encontra em mim, ó Deus Algo de valor Eu quero atrair tua presença Tua misericórdia, Deus de Israel Enche o término com tua glória Ou encontra em mim, ó Deus Encontra em mim, ó Deus Algo de valor Eu quero atrair tua presença Tua misericórdia, Deus de Israel Enche o templo com o anói E restaura, Pai Deixar a nossa caída Sinta-me Pra que os povos saibam Que há um Deus em Curitiba Deixar a nossa caída Deixar a nossa caída Deixar a nossa caída Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Onde o Senhor gosta de estar Eu quero ser Tua casa favorita Quero ser Tua Encontra em nós, ó Deus Deixar a nossa caída Algo de valor O que você quer É atrair tua presença Tua misericórdia, Deus de Israel Enche o templo com o anói Eu quero atrair tua presença E está na casa Restaura, A casa caída De Davi Restaura, A casa caída De Davi Restaura, A casa caída De Davi Eu quero atrair tua presença A casa caída De Davi Pai Deixar a casa Oh, 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 oh.